Música 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 Obrigado aí galera pela audiência Tentativa de chute Vem de fora A bola sobe muito Vai embora Cruzamento feito Vem mais um corte Pra atirar dali Do Carlos Henrique Vai pra marcação Chega na abordagem Wendel Lessa Flamengo consegue descolar um espaço Tem perigo Tem chute de fora Ela vai na rede Pelo lado de fora Poxa Aparece a zaga Faz o corte de cabeça Voltando pro Jefinho Reconocou na área Cabeçada dada Fora 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 Mandando mensagem no chat E no superchat Bom demais Testou Olha o fogão chegando Pode ser agora Peraltica Vê Tem que marcar Aí não Aí não Jogada ali Olha lá Caiu na área O Jefinho Do Botafogo Marcando presença Acompanhando conosco Aqui na Botafogo TV Olha o Brandon No mano a mano Pra cima dele Pedalou Levou pro pé direito Outro drible Chuta Dá no gol Olha lá Canto direito Fraca Cai E faz a defesa O goleiro Bruno Tem um coração Alvinegro Cruzamento que é feito A bola tá no alto Chega pra cortar Tentativa do chute Que vem de fora A bola tá viva A outra finalização Passa e vai embora Brandon Recebe na ponta Tentando a jogada Individual A marcação chega O passe atrás Pro Jefinho Tá jogando bem demais O Jefinho Tentativa de passe Na área Epa agora é penalti Agora não tem dúvida Penalidade máxima Pro Botafogo Que era o Zapata Cauê Um minuto Segundo tempo Pé direito Batendo É gol Gol Do Botafogo Cauê Camisa número 5 Tenta jogar do Brandon Cai Arbitragem manda seguir Boa roubada de bola do Cauê É agora Se tocar na canhota é perigo Pode ser Pode ser Pode ser Zapata É pênalti É pênalti É pênalti Penalidade máxima Ele contra o Bruno Wendel Lessa Pé direito Gol Do Botafogo Wendel Lessa Camisa número 11 Pé direito Ele fez como se fosse O replay do Cauê Mexe no placar da Botafogo TV E agora tá lá Botafogo Dois Flamengo Zero Otávio Bocão Esse Renalti Parecia mais um replay E aí o Flamengo Enquanto a gente falava do segundo gol Faz o seu Com 17 e meio Deu uma desligada no Botafogo Comemorou muito E não se reposicionou O que que houve Bocão? Agora 2 a 1 Essas pessoas que mandam superchete Não que a gente não possa falar É porque a mensagem aparece em destaque Aparece em destaque A gente tá vendo aqui Tentativa de cruzamento A cabeçada dada Sobe E vai embora Tá bombando galera Por quem tá enchendo E a gente tá dando moral Por favor mande um saco Pantanal Segura Lucas Barreto Ia falar pro nosso Bocão Segurar E o Lucas Barreto Segurou na mesma hora Continua assim E o Flamengo Fica com um arremesso manual Tentativa de velocidade Na ponta Sai da meta Lucas Barreto Não saiu O Flamengo perdeu Uma finalização Pro alto Horrorosa Ultimamente o pessoal aí Tem sofrido com isso Cruzamento Chega o Lucas Barreto Pra cortar Uma finalização Do Matheus Gonçalves Ele pega mal Ela sobe e vai embora Tá devolução Corta a Heidson Tafogo tá sem escape Tá ali Tomando pressão Praticamente o tempo inteiro Lucas Barreto Fica com ela Que que é isso? Ah não Aí não Aí não Aí não A gente vai chegando em 15 mil Então tomara que o número Seja pra pegar esse pênalti Aí não pegou Gol do Flamengo 36 Chegando 35 e meio Flamengo empata o jogo Cobrança de pênalti também De manual Bola de um lado Goleiro do outro Passa o adversário Tá mal fisicamente Pede pra sair E aí o treinador Tem que O Ricardo Tem que orientar Seus jogadores Pra melhorar um pouquinho Mais esse gás Lá vai a chegada Do Flamengo Pega Lucas Barreto Trabole o gol Wendel Lessa Só três jogadores Na área né Aí é pouco Bateu direto Tira A zaga do Flamengo A bola vai Pela linha de fundo Descanteio Pela linha de fundo Obrigado.